A ACA, Associação de Combate ao Câncer de São Sebastião do Paraíso, realizou na tarde desse domingo, no espaço Evelina Buffet, o seu tradicional café colonial. Então, você já falou a palavra-chave que é tradicional por causa da qualidade, daquilo que a gente oferece. Você vê que é um dos eventos mais difíceis de a gente organizar, porque tem muitos detalhes, né? E é o mais tradicional, porque já é o 13º. E, graças a Deus, as pessoas têm uma adesão muito grande, porque quando elas vêm aqui, elas sabem que vão ser bem servidas, sabem que vão ter quitandas de qualidade. E esse ano, com essa novidade de ser o café colonial julino, né? Nesse ano, o evento foi temático, em alusão às festas juninas, com uma grande diversidade de quitutes e bebidas, como chás, chocolate quente e cappuccino, acompanhado de música ao vivo. É uma forma de colaborar com a gente, com os nossos pacientes, e uma forma de divertir, né? Porque é um café muito gostoso, tem variedades. E esse ano está com esse diferencial junino. Olha, é anual. Esse é o nosso 13º café. Então, todos os anos, essa correria, né? E é muito gratificante. O pessoal paraizense colabora muito. Os nossos voluntários. Então, é uma união, é uma equipe mesmo, para esse café. Dá muito trabalho. Um bingo com prêmios variados foi o ponto alto e mais aguardado pelos participantes do café colonial. Nós agradecemos sempre, muito mesmo, ao pessoal. Sempre colabora muito conosco. Nós já estamos no 13º café colonial. E esse ano, nós estamos com o diferencial, né? Nós estamos fazendo tipo festa junina. E que o pessoal adorou. Os convites foram poucos, você está vendo, né? Foi muito boa a adesão. E daqui a pouquinho, nós já temos o bingo. Que o bingo, todo mundo gosta. A data hoje, o dia, o clima, né? Está favorecendo muito para o café colonial, para o café junino, né? Então, e está colaborando. Todo mundo está adorando essa ideia. De repente, nós vamos passar só para o café junino colonial. Como explica a diretora de eventos da ACA, a renda arrecadada com a venda de ingressos do café colonial é revertida por bem-estar de pacientes mais necessitados que são assistidos pela instituição. Olha, nós temos lá na ACA 328 pacientes cadastrados com câncer, né? E a maioria deles, uma boa porcentagem, necessita até de cestas básicas para sobreviver. Muitas vezes, é o arrimo de família que está doente. Então, ele deixa de ganhar, né? Ele deixa de receber o seu salário até que venha uma aposentadoria ou uma ajuda do governo que você sabe que é difícil conseguir. Então, é nessa parte que a ACA entra em ação. Nós patrocinamos os remédios, cestas básicas, pagamos conta de água, luz, ajudamos nas viagens, levamos para fazer tratamento, impassos, barretos, ribeirão. E nós precisamos lá também de profissionais. Então, a nossa despeja ali é muita. É muita mesmo. E são muita gente, muitas pessoas estão necessitando da ajuda a nós. E a nossa ideia é estar sempre favorecendo, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Porque o que nós acolhemos lá são gente muito necessitada, muito precisada mesmo. Temos a nossa assistente social que quase todos os dias, quando ela vai fazer um cadastro, ela chega triste de saber que, além da pessoa estar muito pobre, ela está doente. Então, é aí que a ACA entra em ação para ajudar e melhorar a qualidade de vida. E nada melhor que um café desse, né? Temos que agradecer a população que nos ajuda, porque nada é melhor do que fazer festa. Eu estou nos eventos, porque a minha ideia é ajudar com alegria. E essa é uma boa ajuda que a gente está dando, né? E agradecemos muito a população que nos ajuda, a vocês pelo espaço, sempre, tá? Da TV Sudoeste. Obrigado. 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 Obrigado.